natural e também para inserir no útero. E esses embriões nunca vão ser inseridos em útero, então é muito importante que se entenda a diferença. E o que está se vendo é que embriões que são inviáveis para a implantação, porque não estão se dividindo, podem originar linhagens celulares. Então o que é vida? Todas as nossas células são vivas. Um coração a ser transplantado é vivo, mas ele não é um ser humano. Então o que a gente está defendendo é que, da mesma maneira que um indivíduo em morte cerebral doa órgãos, um embrião congelado possa doar suas células. Então o que é eticamente correto? Preservar esses embriões congelados, mesmo sabendo que a probabilidade de gerar um ser humano é praticamente zero, ou doá-los para pesquisas que poderão resultar em futuros tratamentos. Eu venho lutando há muito tempo pela qualidade de vida, trabalhando com pacientes, como falei, com doenças muito graves. E a gente tem oferecido fisioterapia, hidroterapia, enfim, tudo que possa melhorar a vida deles. E hoje, com ventilação assistida e protetores cardíacos, a gente consegue prolongar a vida deles em pelo menos mais 10 anos. Talvez o tempo necessário para que a gente possa transformar essas pesquisas em tratamento. Será que a gente pode comparar a vida dessas crianças, desses jovens, com embriões congelados? Nós não queremos lutar mais somente pela qualidade de vida. Nós queremos lutar pela vida. E não podemos perder mais tempo. Não temos o direito de tirar-lhes a esperança de cura. Muito obrigada. Eu peço ao público, encarecidamente, que não se manifeste. Estamos, essa audiência aqui, ela é instrutória, nos termos da lei. É preparatória e, portanto, tem um caráter, no mínimo, para juridicional. Eu chamo a segunda expositora pelo bloco de número 2, que é o bloco que defende a rigidez, a sanidade constitucional da lei de biossegurança, no particular. Patrícia Planck. Bom dia a todos. Meu nome, então, é Patrícia Planck. Eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu fiz meu doutorado no laboratório de células-tronco, de Nova Iorque, no New York Blood Center, onde eu comecei a trabalhar com células-tronco de sangue de cordão brical, aproximadamente, a partir de 1998. Bem, como a doutora Mariana já introduziu o assunto, eu vou me deter mais na questão da célula-tronco embrionária, sem ficar fazendo diferenciação muito em relação às células-tronco adultas. Mas, então, só para lembrarmos, nós temos células-tronco adultas, por exemplo, do sangue de cordão brical, da medula óssea, de todos os nossos órgãos. O nosso grupo de pesquisa, lá da URGS, trabalha com células de sangue de cordão brical, mas nós também queremos trabalhar com as células embrionárias. Nós temos um modelo de experimentação animal para tratar ratos paraplégicos com essas células, tentar reverter a paraplegia, também com AVC, acidente vascular cerebral. Então, é importante nós podermos estudar os dois tipos celulares. Nós trabalhamos há bastante tempo com sangue de cordão brical, que é uma adulta, mas nós queremos trabalhar com a embrionária, devido às vantagens que a doutora Mariana já levantou em relação a essa célula. Então, eu vou me deter mais na questão do embrião. O que a lei de biossegurança, então, está permitindo hoje? Nós utilizarmos essas células que estão congeladas ou as células inviáveis. Se nós olharmos no desenvolvimento humano, a partir da fecundação de um óvulo por um espermatozoide, a partir do primeiro dia, o que nós temos? No dia 1, no dia 2 e no dia 3, nós temos algumas células, que são todas totipotentes, como a doutora Mariana disse, e no dia 4 e no dia 5, nós temos um organismo chamado blastocisto. Apenas a partir do sexto dia, é que essa célula vai passar a ser implantada no útero materno. Então, nós entendemos que, primeiro, o útero é uma barreira intransponível. Se esse blastocisto não estiver em contato com o útero, ele vai, naturalmente, morrer. Ele não vai conseguir se diferenciar em um embrião, continuar o seu desenvolvimento, o seu ciclo de vida. Então, o útero é uma barreira intransponível para que esse embrião possa continuar se desenvolvendo. Isso é o que aconteceria em vivo. Nós estamos falando de células que são produzidas em laboratório e que nunca foram e nunca serão colocadas em um útero materno. Então, hoje, no procedimento de fertilização assistida, quando é feito esse processo de união de um óvulo com o somatozoide, quando ele chega no estágio do dia 3, do dia 4, do dia 5, só existe três possibilidades para aquele embrião. Então, nós, pela interferência humana, implantamos ele no útero materno, ou nós, pela interferência humana, congelamos esse embrião, ou nós deixamos ele na placa e não tem outro destino, ele vai, naturalmente, morrer. Então, a interferência humana está fazendo o que nas clínicas de fertilização? Ou coloca, faz uma implantação, porque o casal deseja ter um filho, ou congela. E a nossa questão é exatamente isso. O que nós vamos fazer com esses embriões após o congelamento? Esse aqui seria o organismo chamado blastocisto, que tem mais ou menos 100 células, que corresponde ao quinto dia após a fertilização. Só para nós termos uma ideia, né, comparar de tamanho, como já foi mostrado, se nós olharmos uma folha de jornal, aquela letra menor, ele corresponde ao tamanho do pinduí na folha de jornal. Então, é um organismo de 100 células, que jamais foi colocado no útero materno, se encontra congelado, então, nas clínicas de fertilização. Bom, é importante nós entendermos um pouquinho como que esses embriões são formados, para a gente entender o porquê que nós, cientistas, estamos querendo trabalhar com essas células, ou congeladas, ou as chamadas inviáveis. O que que são esses embriões inviáveis? Quando o clínico que trabalha com a fertilização assistida faz essa fecundação in vitro, é possível se obter quatro categorias de embriões. Digamos assim, essas são as classificações que os especialistas na área conseguem identificar, para poder saber qual é o embrião que vai ser implantado naquela mãe, naquela mulher que deseja ser mãe. Temos quatro categorias de embriões, categoria A, B, C e D, que são categorizados morfologicamente, pela forma como o embrião mostra, de acordo com a sua simetria, com fragmentação, não fragmentação. Obviamente que eu não vou entrar no detalhe muito biológico disso. Mas é muito importante a gente entender o seguinte, o que quer dizer o embrião A? É o embrião ideal, que tem a maior chance de lidar do poder desenvolver um novo ser. E o embrião D é aquele embrião que praticamente não tem chance nenhuma. Então, o embrião de categoria A e B podem ser transferidos, mas o C e o D evitam se transferir. A questão é que nunca se sabe quantos desses embriões vão ser produzidos. Então, o que se faz hoje? Mais ou menos, a gente tem uma ideia estatística da possibilidade daquele embrião vir ou não a gerar um ser. O embrião A, que é o de melhor qualidade, ele fresco, logo após a sua produção in vitro, sem congelamento, ele tem 28% de chance de ser implantado no útero, de continuar o seu desenvolvimento e conseguir chegar a uma gestação. O melhor de todos, antes do congelamento, tem apenas 28% de chance. Por isso que nas clínicas de felicidade da ação, se implantam quatro embriões, para se ter possibilidade de um filho. Porém, esse embrião, após o congelamento, a sua chance de lidar é de apenas 13%. Esse é o melhor embrião. Se nós olharmos o extremo, o embrião de categoria D, a sua chance de desenvolver um ser humano, ser colocado no útero, fresco, logo após a sua produção por fertilização in vitro, é de 6%. E após o seu congelamento, é de 0,8%. Sendo que, de fato, isso significa o quê? O embrião pode ser implantado, mas será que ele vai continuar o seu desenvolvimento? Depois de 12 semanas, ele está ali ainda? 0% de possibilidade dele conseguir continuar o seu desenvolvimento. Isso são dados científicos, provados em vários artigos científicos. Então, nós podemos ver como o próprio congelamento diminui enormemente a capacidade dessa célula conseguir se desenvolver. Então, teoricamente, nós podemos dizer que, em alguns casos, como na categoria D, o próprio congelamento está acabando por destruir esse embrião. Destruindo o ponto de vista de viabilidade dele se transformar num embrião. Para a pesquisa, as células estão vivas, então, para a pesquisa, esses embriões são viáveis para a pesquisa, não para a fecundação. E ainda outro dado importante. Embrião C e embrião D evitam-se de serem implantados porque eles têm uma grande taxa de probabilidade de ter malformação fetal. O embrião C dá 13,3% de possibilidade daquele embrião apresentar uma malformação fetal. E o embrião D, 36,4% de chance. Com isso, o que nós temos hoje? O que as clínicas de fertilização, o que os trabalhos, os artigos científicos mostram? Que muitos trabalhos contraindicam a transferência de embriões do categoria C e D. A maioria das clínicas de fertilização nem sequer congelam embriões de má qualidade, descartando-os antes ainda do congelamento. São os chamados embriões inviáveis. Ora, se esse embrião tem uma chance de quase zero, de gerar um ser humano após o seu congelamento, e se tem uma chance muito grande de ter uma malformação, eles são considerados inviáveis. Inviáveis para implantação, inviáveis para desenvolver um novo ser. Então, eles são considerados inviáveis, já vão ser descartados em grande parte das clínicas, antes do congelamento. O que nós podemos concluir olhando essas categorias, então? Se embriões D são inviáveis após congelamento, por que já não doá-los para pesquisa antes mesmo de congelá-los? Que é o que a lei hoje prevê, usar embriões inviáveis. Tem sido colocado, já foi isso na mídia comum, inclusive, foi apresentado um trabalho, onde sugeriria que uma alternativa, para amenizar um pouco essa polêmica, seria, em vez de pegar o embrião inteiro, o blastocisto, ou o embrião de três dias, e destruí-lo para poder pegar a célula, coletar apenas uma célula de dentro dele e fazer uma linhagem celular. Então, o que isso estaria defendendo o embrião, quer dizer, nós não destruiríamos o embrião, tiraríamos apenas uma célula e conseguiríamos fazer uma linhagem celular. Bom, isso do ponto de vista científico é muito interessante e importante. Importante quando a gente pensa no seguinte, existe os exames, os diagnósticos pré-implantação. Famílias, por exemplo, que têm casos de doenças muito graves, como hemofilias ou outras doenças, eles podem fazer um diagnóstico pré-implantação. O casal faz uma fertilização in vitro e consegue, tirando uma única célula, ver qual é o embrião que tem a hemofilia, por exemplo, e, obviamente, implantar aquele embrião que não tem a doença. Mas isso, primeiro, é algo que tem uma confirmação clínica clara para fazer isso. E o que você vai fazer com os outros embriões? Bom, eles vão ficar congelados ou vão ser descartados? Mas tem sido colocado como uma sugestão de se pegar embrião saudável, coletar apenas uma célula para não destruir o embrião, fazer uma linhagem celular e deixar o embrião lá. No meu ponto de vista, isso não resolve a nossa questão. Primeiro, porque o embrião vai continuar sendo congelado. E segundo, qual seria o objetivo disso? De usar aquele embrião para implantação na mulher? Não me parece que a mulher que fez essa fertilização in vitro vai admitir que a gente mexa no embrião saudável dela para tirar uma célula para fazer pesquisa e que se implante no organismo dela um embrião que foi manipulado. Isso não se justifica do meu ponto de vista. Você vai manipular o embrião para fazer pesquisa e implantar na mulher. Eu acho pouco provável que as pessoas aceitem isso. E não me parece absolutamente, totalmente correto. Então isso não resolve nessa questão. Além do que o fato existe. Nós estamos com os embriões congelados. Eu queria só fazer uma pequena comparação com dois outros pontos polêmicos que não vem ao caso da nossa lei, mas que é o DIU e a pílula do dia seguinte. Que o Ministério da Saúde aprova que é usada, todo o povo brasileiro, quer dizer, o povo brasileiro tem acesso a isso. Nós estamos falando aqui de dois assuntos muito polêmicos, né? Polêmicos porque gira em questão, isso é aborto, isso não é aborto. Porém, esses dois procedimentos autorizados pelo Brasil são procedimentos onde nós estamos falando de um embrião que está dentro do corpo da mãe. Ele simplesmente impede a implantação desse embrião, impede a anidação. Então, ora, isso é permitido dentro do corpo da mãe, por que então que nós não podemos trabalhar com células que estão congeladas, que jamais foram e jamais serão colocadas em um organismo materno? Esse é um procedimento autorizado no Brasil hoje. E nós estamos falando de algo que também é autorizado no Brasil hoje, usar essas células, os embriões congelados, que não têm e nunca terão acesso a esse útero materno. E a última comparação que eu gostaria de fazer, que eu acho que é fundamental, é a questão da doação de órgãos. O ato de doação de órgãos é vista pelo mundo ocidental como ato nobre e altruísta. E aqui no Brasil nós temos campanhas pelo Ministério da Saúde, belíssimas campanhas sobre doação de órgãos. Foi colocado critérios para definir o que é a morte encefálica. E um desses critérios é uma quantidade X de células do sistema nervoso central, neurônios, morrem. Então, é aquela questão. Ora, se nós definimos que o critério de término da vida, o ponto final da vida, é a morte dessas células, por que não definir que o marco zero inicial da vida é quando essas células começam a se desenvolver? Nós não estamos aqui, mais uma vez, para definir quando a vida começa, porque isso é uma questão que seria horas e dias de discussão. São questões que nós estamos trabalhando com esses conceitos. Nós trabalhamos na questão de doação de órgãos com o conceito, a morte encefálica é o fim da vida. Enquanto que o embrião congelado nunca teve, e nem nunca terá, porque ele está congelado, qualquer célula do sistema nervoso central. Por que? O pré-embrião, até 14 dias, ele não tem essas células. E só a partir da segunda semana é que essas primeiras células começam a se desenvolver. Isso se fosse em vivo. Com isso, então, o que nós temos hoje? Que a fertilização in vitro permite a implantação de apenas 4 embriões. Nós estamos falando de embriões extranumerários. Por exemplo, na clínica de fertilização, são produzidos 8 embriões, e apenas 4 vão ser transferidos. Desses outros 4, um pode ser inviável, por isso não foi transferido, e que nós podemos usar para pesquisa em vez de descartá-los, e os outros 3 congelados. Eu acho que a grande questão aqui é exatamente isso. Qual o destino que nós vamos dar para esses embriões? Realmente, se a gente ficar discutindo se a vida começa no dia, da fecundação, ou se no dia da implantação dessa célula no útero, que o útero é uma barreira intransponível, ou se a vida começa no 14º dia, ou nas outras teorias, eu acho que nós não vamos chegar à conclusão nenhuma, porque eu não acho que nós tenhamos, nenhum de nós, condições de 100% de segurança de dizer, a vida começa no dia 1, 2, 3, ou 4, ou 5. Eu acho que a pergunta, no meu ponto de vista, é um pouco mais simples, talvez, se devo dizer que isso é simples. Qual o destino que nós vamos fazer com os embriões que já estão congelados? Fazendo essa pergunta, nós fizemos na URGS um dia um grande evento, e nós pedimos as pessoas darem opções. Então, eu vou terminar a minha apresentação mostrando as opções que foram dadas, e que os senhores pudessem pensar nessas opções. Então, a pergunta foi, qual o destino para os embriões congelados nas clínicas de fertilização? Doá-los para casais que desejam ter filhos? Isso está previsto na lei, que esses embriões podem ser doados. A questão é que eu já ouvi diversos casais que fizeram a fertilização in vitro e disseram, eu não quero meus embriões nascendo em outras famílias. É um direito deles. Ninguém pode obrigar que eles doem aqueles embriões para serem implantados no útero de outra mulher. Segunda colocação que foi feita. Implantá-los em mulheres barriga de aluguel para após os recém-nascidos serem adotados? Isso parece que poderia funcionar em um país como a Suíça ou a Suécia, mas no Brasil eu acho que a gente não precisa nem perder tempo em dizer por que isso não tem sentido. Em um país onde tem milhares de crianças esperando para ser adotada. Destruí-los. Tem algumas pessoas que acham que seria mais digno deixar esses embriões na placa de Petri serem destruídos, seguir o curso natural, que é a destruição, do que usá-los para pesquisa. Nós imaginamos que é um destino muito mais digno para esse embrião permitir que a gente pegue esse embrião e trabalhe ele para pesquisa, do que permitir que ele simplesmente siga o seu curso natural, que é morrer. Então, eu acho que destruí-los ou permitir que eles sejam destruídos naturalmente não me parece uma condição menos do que você usar para pesquisa, que é algo muito mais nobre. proibir o seu congelamento? Bom, então essa é uma outra questão que teria que ser discutido. Mas, de toda forma, mesmo que o Brasil chegue a essa conclusão, nós continuamos tendo embriões congelados. Esses embriões de fato existem. Nós estamos com uma questão pronta. Mantê-los congelados para sempre, nós sabemos que isso é utopia se não existe. Até porque não temos como garantir que eles vão ficar congelados nas próximas décadas e também o congelamento vai acabar por destruí-los. Então, nos parece que o destino mais digno para essas células seja permitir que eles sejam usados para pesquisas, com fins terapêuticos, para usar em diversas doenças que os colegas vão apresentar. Com isso, então, nós entendemos que isso não é a segurança de cura, mas só que nós, pesquisadores, se não estudarmos essas células, nós jamais vamos saber que potencialidade ela tem para, de fato, dar uma esperança para algum paciente que tenha alguma doença. Era isso. Muito obrigada pela atenção. Bem, eu vou chamar mais um expositor, pela ordem, a doutora Lúcia Braga. É isso. Bom dia, meu nome é Lúcia Villadino Braga. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite e louvar essa magnífica iniciativa dessa casa, de chamar todos os especialistas com diferentes pontos de vista para a gente discutir essa questão. Muito obrigada pelo convite e parabéns. Eu sou neurocientista, sou diretora executiva da Rede Sara de Hospitais e presidente da Rede Sara, chefe da área de pesquisas, pesquisadora-chefe. Eu fiz meu pós-doutorado na França, sou hoje da diretoria da Sociedade Internacional de Lesão Cerebral, da International Brain Injury Association, e vice-presidente da Federação Mundial de Neuroreabilitação. Nós, da área de reabilitação e neuroreabilitação, nós estamos muito preocupados com essa questão da célula-tronco, não só no Brasil, mas no mundo todo, porque nós precisamos dar mais chance às pessoas. Então, inicialmente, mostrando um pouquinho a Rede Sara, porque é uma rede que tem hospitais em Brasília, Salvador, São Luís, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, Macapá, e um centro de neurociências, onde a gente desenvolve essas pesquisas aqui no Lago Norte. São 18 milhões de procedimentos por ano, nessas unidades todas da federação, e recebendo pacientes de 98% dos municípios brasileiros. São um milhão e meio de pacientes por ano, então são muitas pessoas que precisam achar um caminho para se reabilitar, melhorar a sua qualidade de vida, e em muitos casos para manter a vida, né? No caso das doenças degenerativas, a gente tem crianças com paralisia cerebral, mielo-menigocele, que são patologias que ficam sequelas a vida toda, né? Doenças neurológicas degenerativas, que a doutora Maiana já tratou, pessoas que acabam perdendo a vida, em muitos casos, doenças degenerativas na criança, no adulto, traumatismos crânio-cefálicos, acidentes vasculares cerebrais, lesões medulares. A gente atende a todas as faixas da população, como vocês podem ver, a Rede Sara é um serviço público, só atendemos público, a gente tem a pirâmide socioeconômica brasileira do país e da Rede Sara. A gente vê que é muito semelhante, são todas as camadas da população. Esse problema tem atingido a todas as camadas da população, milhões de pessoas. Então, a gente vê que a gente tem um certo compromisso, um compromisso importante com a pesquisa. A nossa pesquisa, ela é toda feita, voltada para a clínica, para a realidade dos pacientes. Porque aquilo que a gente não tem resposta, aquilo que não se encontrou ainda. E nós temos um centro de pesquisa importante aqui em Brasília. No momento, o que a gente está fazendo do ponto de vista do tratamento objetivo? Nós estamos usando as células-tronco-mesequimais adultas, células da medula óssea. Por que nós estamos fazendo isso? Porque a pesquisa, no tempo, nos deu segurança de fazer isso, sabendo que a gente não teria, que aquela pessoa, aquele paciente não correria risco algum. Porque nunca houve uma lei que nos impedisse de trabalhar com essas células da medula óssea. Então, já na década de 80, a gente começou a trabalhar com a célula da medula óssea, que funciona muito bem quando a gente coloca no osso, na cartilagem, no músculo. Então, essa célula-tronco-adulta, ela realmente, quando a gente vê assim, tem um resultado tão bom do ponto de vista cardíaco, o coração é músculo. O que é músculo, o que é cartilagem, o que é osso. Realmente, a célula mesenquimal adulta, ela funciona muito bem. E a gente trabalha com ela, com resultados excelentes. Já colocou, já saímos do campo da pesquisa, já fomos para o campo da clínica mesmo. Isso está funcionando muito bem. Agora, quando a gente fala das células neuronais e dessas doenças que a gente falou, muitas delas são doenças neuronais, como é que a gente faz? A célula adulta, mesenquimal, está sendo tentada. No Brasil, vocês vão ouvir outras pessoas, outros pesquisadores que vão falar um pouco disso. Fora do Brasil, usar essas células, mas elas não funcionam tão bem. As células mesenquimais adultas, na lesão neuronal. A gente tem dois tipos de células que têm mais potencial. Uma do bubofatório, que é mais fácil de pesquisar, e a outra, a célula embrionária. Agora, o potencial da célula embrionária, o bubofatório pode ser uma possibilidade, a gente tem que estar aberto. Agora, o potencial da célula embrionária é extremamente maior, porque ela se transforma em qualquer tecido. A gente precisa estudar mais. Por isso, a gente não está usando, e nem poderia usar isso para fins terapêuticos, porque precisamos saber mais essas células realmente, como é que elas se diferenciam, elas podem se diferenciar em coisas diferentes. Então, o que a gente quer é pesquisar. Não sentimos que nós estamos no momento de usar isso clinicamente. Até porque nós temos a responsabilidade com esse número tão grande de brasileiros. Então, a gente é muito favorável à lei, ao seu artigo 5º, porque o objetivo é a gente conseguir, eu acho que a população brasileira, ter uma melhor qualidade de vida, preservar a vida de crianças, adolescentes, adultos, que estão lutando por isso. Então, eu acho que essa é a questão fundamental que a gente queria expor. Muito obrigada. O próximo é o Dr. Stephen Hayne. O próximo é o Dr. Stephen Hayne. O Dr. Stephen Hayne. Eu sou o presidente da Sociedade Brasileira de Neurociências. Sou chefe do laboratório de células-tronco embrionárias do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu trabalho com células-tronco embrionárias humanas desde o início de 2006. Antes disso, eu trabalhava nos Estados Unidos e retornei de lá em 2005. Vou tentar, na verdade, aqui abordar duas questões um pouco mais pontuais, que já foram, até certo ponto, discutidas durante as outras apresentações. Uma é a questão do início da vida de um indivíduo, como é que isso pode ser definido. E, num segundo momento, eu vou apresentar um pouco mais da importância das pesquisas com células-tronco embrionárias humanas no Brasil, apresentando, inclusive, alguns dados já realizados no Brasil, desde a aprovação da Lei de Biossegurança em 2005, dados do meu laboratório. Uma das formas de se definir a origem da vida, acredito que muitos dos colegas vão defender essa posição, se dá de que a vida, na verdade, de uma pessoa humana pode ser definida a partir da fertilização, ou seja, a partir do momento que um óvulo encontra um espermatozoide. Mas, é claro, como também já foi definido aqui, o útero é essencial. Sem esse útero, esse óvulo fecundado não vai se diferenciar, não vai se desenvolver num organismo pleno. Há ainda outras correntes de pesquisadores que sugerem que a vida começaria com o início de formação do cérebro, que se dá entre a terceira e quarta semana, o início dessa formação. Ou seja, é uma questão que, do meu ponto de vista, ela é insolúvel, porque ela depende muito do momento histórico que a sociedade atravessa, depende da formação cultural e formação religiosa da pessoa a qual é feita essa pergunta. Mas, sempre é bom lembrar que as células que nós estamos tratando nesse momento são células que jamais vão ter contato com o útero materno. São células que são produzidas em vitro, numa placa de pé, como apresentada na figura, e que são células que são excedentes das clínicas de fertilização. Em quatro a cinco dias, em útero, sem contato com o in vitro, sem contato...